Está no ar, a rádio, Circo Circuito, um pouco de poeira elétrica, o circo elétrico, o circo Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Circo Circuito, vasculhando as antigas novidades da música brasileira. Desta vez, vamos entrar na polêmica que mudou as redes sociais aí. O negro faz parte da história do rock no Brasil? O que queremos mostrar é que o rock no Brasil é negro sim, pois o negro é a mistura de todas as cores, como diria o mestre Babolina. Pois é. Sem milongas mais, vamos voltar ao início da era do rock no Brasil, com o cantor Baby Santiago e a faixa Bug do Guarda, que saiu na série P aqui da Bruno Discos. Baby Santiago, considerado um Chuck Berry brasileiro, um dos primeiros roqueiros autorais do Brasil, gravou com muita gente, versões hilárias, muito... Baby Santiago não precisa falar nada, Chuck Berry brasileiro, gravou em 78 votações, 45 e 33. Isso aí. Na sequência, o mordomo, o Nicolás Mariano, não adianta nada. Bom, o Nicolás Mariano foi mordomo do Roberto nos anos 60 e 70 e lançou esse único compacto apadrinhado, claro, pelo rei, acompanhado pelo conjunto Sombich, hoje disputado a tapas pelos colecionadores. Lançou a biografia do rei, a primeira biografia que veio ao mercado e depois disso, infelizmente, sua vida entrou em declínio. Muita gente conheceu esse compacto por causa do ciclo-circuito, quando a gente tocou de Itacojo, né? É Mojo há muitos anos atrás. Pois é. E na sequência, Carlos Gonzaga com a faixa Vou Vender Meu Coração. O cantor de bolero e samba-canção que nos anos 50, no final dos anos 50, acabou indo para o rock e do rock que ficou até o final da carreira, esse é Carlos Gonzaga, que foi muito popular e quando abraçou o rock foi até o final. Esse compacto aí já é em 68, já tem uma espetada psicodélica, pra você ver só, hein? Exatamente, com fãs, vocês que gostam de fãs vão adorar. E vamos aqui finalizar com Mari Jo com Dark Skin. Bom, a cantora obscura Mari Jo lançou no mínimo dois compactos pela RCA, esse aqui com capinha. Lembra muito o som da Luisa Maria do Queria Ser Um Anjo, só que essa gravação aqui é de 72, alguns anos antes, né? E tem uma pitada muito bacana de blues com rock, assim, realmente um som bem alma. Vocês vão gostar bastante, isso aí é bem bacana, hein? Aperte o play. Eu parei meu carro na Praça da Sé Para estacionar, puxei a marcha ré Apareceu um guarda pra me ajudar Dizendo assim Grande despeitão fiquei despreocupado Pois o guarda amigo estava ao meu lado Ao olhar pra ele levantava a mão Dizendo assim Vovói, vovói, vovói Vez que de repente deu uma explosão Meu carro bateu no meu caminhão O guarda ficou na mesma posição Dizendo assim Vovói, vovói, vovói Depois disso tudo ele se desculpou Moço, eu sou um gado, minha voz falhou A minha intenção era poder dizer Agora vai Vovói, vovói, vovói Vovói, vovói Vovói, vovói, vovói Vovói, vovói Eis que de repente deu uma explosão Meu carro bateu no meu caminhão O guarda ficou na mesma posição Dizendo assim Vovói, vovói, vovói Depois disso tudo ele se desculpou Moço, eu sou um gado, minha voz falhou A minha intenção era poder dizer Agora vai Vovói, 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 vovói Se você é bem na vida e tem tudo o que quis Se você não tem amor, não pode ser feliz Saiba que o bem da vida é forçar de alguém Você não tem mesmo nada, pois não tem o bem Então eu te amo Não adianta nada Não adianta nada Não pense que adianta ter Dinheiro na mão Dinheiro compra tudo Mas felicidade não Não se deve só querer União e ambição A fortuna a gente traz aqui no coração Então eu te amo Que não adianta nada Não adianta nada Muita gente me curteu E me causa dó Fique triste sem amor Com muito ouro só Todo ouro desse mundo Não pode comprar O amor que eu tenho aqui Para me acompanhar Então eu te amo Não adianta nada Não adianta nada Ouça bem o que eu digo Para não sofrer Não tenta só nem de novo Se feliz não ser Para dizer tudo O que muito eu pensei Esse é o melhor conceito E na vida eu sei Só eu te amo Não adianta nada Não adianta nada Não adianta nada Não adianta nada Desse jeito não quero viver Vou vender meu coração Quem eu amo não me quer Só me traz desilusão E tanto sofrer no mundo Torneio tão ruim Não amo mais ninguém O mundo me fez assim Sou assim como sou Mas não sou o que você diz Tenho dinheiro e amor E com o ventre não sou feliz E com o ventre não E com o ventre não Desse jeito não quero viver Vou vender meu coração Quem eu amo não me quer Só me traz desilusão De tanto sofrer no mundo Tornei-me tão ruim Não amo mais ninguém O mundo me fez assim O mundo me fez assim Eu quero ser isso mesmo que sou Tenho orgulho de ter essa cor Tudo que existe era amor Foi o mesmo Deus quem criou Sei que é um privilégio pra mim Eu ser assim Ah, pois a noite foi Deus Quem me deu E se o mistério eu canto E se o mistério eu canto É o hino de paz Este amor que eu sinto em mim Tal forte assim Eu me encontro no sol E se o mistério da noite criou Se o mistério eu canto E 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 se o mistério eu canto Amamos as cores que erram Um mundo de paz, multidão Quebreu da mão, rotoria banal Doutor igual Valeu galera por mais essa edição do programa Circo Circuito e ter ficado com a gente aí É isso aí, rock ele criou o doido É isso aí, espero que tenham gostado Até a próxima